Olá, hoje eu queria falar com vocês a respeito de utilização de calçado de segurança. Vou falar de uma experiência que eu tive. Essa questão de utilização de equipamentos de proteção individual, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pior coisa que pode acontecer é a gente achar que está sendo protegido por um equipamento, por uma luva, por uma bota, por um capacete, e esse equipamento não ser de boa qualidade. Existe no Brasil N equipamentos que possuem certificado de aprovação do Inmetro e passaram por testes, mas isso não quer dizer que eles sejam realmente bons, que eles cumprem aquilo que foi testado. Muitas vezes eles são testados, um equipamento foi levado para teste, um equipamento muito bom, mas a linha de produção não acompanhou aquele padrão que foi levado para o teste. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu tive essa experiência, você deve estar vendo agora imagens desse calçado, é de uma marca aí que não é muito conhecida, mas porém tem vendido muito calçado de segurança, e incrivelmente eu senti um cutucão na sola do pé, pensando que tinha entrado alguma pedra, alguma coisa no meu calçado, e quando eu virei a sola para olhar, por incrível que pareça, existia um palito fincado, um palito de dente, um palito que tem uma resistência de perfuração pequena, mas mesmo assim adentrou pelo solado, indicando que o solado tem uma baixa resistência à perfuração, ele não tinha uma palmilha antiperfurante, a gente sabia disso, não tinha nem sequer uma palmilha. Isso é um outro detalhe importante, porque para baratear o custo do IPI, muitas empresas pedem até 100 palmilhas, isso é irrisório, o preço de uma palmilha, e o conforto do trabalhador seria muito maior, e o preço do IPI não encareceria tanto, são detalhes importantes que a gente deve verificar na qualidade de vida do trabalhador. E eu notei que tinha um palito, ele devia ter quebrado pela metade, ficou com uma ponta para cima, e quando eu pisei ele adentrou, demonstrando que o solado estava com uma baixa resistência. E por incrível que pareça, eu estava utilizando esse calçado por dois dias apenas. Então o meu recado aqui para vocês, não economize com o IPI, porque nós sabemos que o que ele pode evitar de lesão, é uma enormidade, né? Ele pode evitar que uma lesão se agrave, caso você sofra um acidente, ele vai atuar justamente nisso, e minimizar uma lesão, ou evitar uma lesão, dependendo do impacto, ou da abrasividade que a atividade que você se expôs teve. Então o meu recado aqui para todos vocês, cuidado quando você especificar um equipamento, verifique se ele tem todos os itens de conforto, verifique se ele tem realmente a característica de resistência para aquele tipo de atividade que você está empregando. Fica a minha dica aí. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.